E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Bruno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e tamo aqui em um vídeo de Noob Life 2 E galera, hoje eu tô aqui junto com o White Porque hoje o White, a gente vai aqui falar sobre as coisas que já vão vir na atualização de terça ou quarta-feira Os caras da Real Games não sabem mais que dia após a atualização, então vai ser ou terça ou na quarta Mas antes galera de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal caso não seja inscrito Porque são 3 vídeos por dia, umas 10, 13 e 16 horas E você não se inscrever não vai tá perdendo isso com certeza, mano Porque mano, ontem já mostrou os 3, as 3 novas KKK que lançaram no jogo E terça ou quarta-feira, não sei quando que vai lançar a atualização Aí a gente vai aqui testar as novas que vão vir pro jogo, né? As novas coisas que vão vir pro jogo Então, nossa, caramba, eu vou colocar muito nada, mano Mano, você tá me obrigando a desabilitar meu PVP, né véi? Vou desabilitar meu PVP, mano Pronto, tá desabilitado Tá, mano, o Mangeki do Obito é muito quebrado, olha isso galera Não importa o cara faça, não vai acontecer nada comigo, ó Nem o Jutsu Supremo Nada, 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 faz nada, me afeta, mano Eu acho que o Talc no Genjutsu tinha que quebrar Que ele é o Jutsu Supremo E o Jutsu Supremo tinha que quebrar isso É, pra mim isso aqui tinha que quebrar Isso pra mim era obrigação quebrar Não sei pra você Ué, pela história da ninja É, né Isso pra mim era obrigação quebrar o Kamui, véi Vai falar que não? Realmente Então Tá, mas o foco disso aqui não é o Mangeki do Obito, nada disso aqui O foco desse vídeo aqui, White É sobre a atualização de terça ou quarta-feira E como eu disse, os caras não sabem O que que eles vão fazer pro jogo mais Mas tá É, vai sair três ou quatro coisas Acho que quatro coisas vão sair Que, tipo, os caras falaram no Twitter Eu não sei sobre o Mangeki do Sasuke Eu não sei sobre, tipo, o Sandwood Carmesin Nada disso aí Ou o Biacuga Dourado Eu não tenho ideia Só que Eles falaram que Essas quatro coisas que a gente vai falar no vídeo de hoje Vão vir com certeza na terça ou na quarta-feira Então a gente já tem garantido isso aí Tentou, né Vem o que você queria Não, não Tava tentando fazer um Tá, vê se o bagulho Não posso falar Não sei Não, não Eu tava vendo se o negócio interferir Ah, tá Tá, mas aí o negócio é tipo assim É, terça ou quarta-feira Vai atualizar o jogo E vai vir quatro coisas novas Uma delas É o novo clã Akimichi, né Que é o clã do Choji E, mano Sinceramente Tanta coisa pra vir Tipo, mano Aqui, ó Se eu abrir o M e vir Mastery Aqui, ó Tem tanta coisa boa pra vir No caso, até agora não peguei no Zuka Maldito no Zuka, velho Mas tem muita coisa boa pra vir Inclusive Uma das coisas que eu mais queria que viesse É um Tenseigan, velho Quando? Nunca vai ter o Rodolfo, Brana Mano, quando vai vir o Tenseigan pro jogo, velho Eu só queria ter o manto do Tenseigan, velho Que deve ser muito da hora, velho O manto do Tenseigan Eu queria também Cadê, ó O... O Hinegan Supremo Aqui, ó Também queria muito o Hine Sharingan Mano, tá tudo aqui já A imagenzinha bonitinha, velho Mas cadê no jogo, trago? Cadê? Não tem Eles não falam nada sobre isso Tipo, não teve nada que eles falaram Até agora sobre isso Mas enfim Vai vir o clã Akimichi, né Que vai ser mais uma Genkai aí do jogo Eu não sei como é que vai funcionar a raridade dela Mas eu acho que tipo, vai ser até que forte Porque a transformação, imagino que vai ficar Tipo, vai ter um Z1, Z2 O... O Z1 dela O C, na verdade O C1 Provavelmente vai ser algo, tipo O negócio de você, tipo, engordar, né Do clã Akimichi O Z2, eu acho que vai ser aquele negócio A borboleta do Tioji O que você acha, White? Eu acho que vai ser tipo isso, mano Tá ligado? Ou alguma coisa envolvendo aquelas pílulas de comida Mesmo que já tenha aqui no jogo Aquelas pílulas de comida especial Que o Tioji usa no clássico, saca? Ele fica fortasso Tá, aí tem isso aí Também tem aquele negócio do... Qual é o nome? Tem aquele negocinho lá do... Do Tioji É, que ele fica forte demais, trado Do... Que ele fica muito forte Caso ele aumenta o corpo dele, né Ele fica mais em razão Um de ataque também, eu acho que vai ser aquele De ficar girando que nem uma bola E o outro eu não lembro qual que pode ser Mas não sei qual que pode ser Na verdade, é o outro ataque Eu sei que um por onde vai ser Tipo um heavy punch, né Tipo um socão As transformações dele Vai ser a borboleta e ficar grandão E a outra deve ser Tipo a bola lá Que ele vira, trado Fica girando Eu realmente não sei o outro Qual que pode ser, mano Então se vocês souberam Tiveram alguma ideia Comenta aqui pra gente saber E... Outra coisa, White E? A gente além de dizer aí Que entendo nessa Do Tioji Tem mais três Negócios pra comentar Um deles aqui Eu vou deixar você falar Porque eu realmente não lembro Acho que o negócio da Tintem, né Sim É o Akekenkai da... De armas da Tintem Tipo A gente vai tá com... Provavelmente eu acho que vai ser Desse jeito aqui A gente vai chegar lá Vai upar de boinha Vai ter só o modo normal Que vai ser o C ou o Z, né Aí vai... Como posso falar? A gente vai tirar o pergaminho E vai tipo assim O primeiro ataque A gente vai jogar, sei lá Com o Nai Ou o Shuriken Aí coisa assim Aí o... Sei lá O segundo ataque Vai misturar as armas Aí o terceiro ataque Vai ser tipo Aquelas armas pesadas Que a Tintem jogava Saca? Tipo Aqueles... Eu esqueci o nome da arma agora Mas aquelas armas tipo Antigas Antigas Que eram usadas Nos negócios gregos E tal Sei É Pode ser Pode ser Nessa sim Mas tipo A Tintem Tipo Mano Entre as duas Aí A Tintem Acho que vai ser mais quebrada Que a do Tioji Porque Mano Pelo menos No Ninja Storm Quando eu jogo Tipo Naruto Ninja Storm A Tintem E o Deidara São dois Tipo Desgraçados Não tem como Competer com eles Nesses jogos Não tem Você não tentou White? Já Mano Mas tipo Não Na verdade Porque tipo Sempre que eu jogava Ninja Storm Meus amigos Nunca Jogavam com Tipo Deidara Ou Tintem Que realmente São personagens Que ninguém gosta Tá ligado? Não São personagens Que tipo É tão ridículo De jogar com eles Que é chato A Tintem Vai ser muito Span de ataque Eu tenho certeza Que vai ser muito Muito Span de ataque Eu acho que não vai ser Tipo Uma Gainter Que vai dar muito Dano Porém vai dar Muito Span de ataque E provavelmente Vai dar muito Também Stun Porque Bom Ela tem muita Arma ninja Eu não sei Como é que vai ser Diretinho Ela Porque realmente Ela usa muita Arma Uma variação gigante De armas Não é que nem Tipo Fala como é que Seria o Tioji Porque o Tioji É mais simples O Tioji Ele simplesmente O Tioji Ele simplesmente Tem o ataque dele Lá E é suave Já tem Já não tem Muita ideia Mas aí Tipo Tá Tem o Tioji Já tem Tem aí Que eu já Não acho Tão legal Assim Que vai vir Pro jogo O que eu acho Mais interessante Que vai vir Pro jogo Na verdade É uma coisa Que eu ia falar Agora O ceifador O ceifador não O ceifador não O negócio do portão Lá que parece O ceifador Do Hiruzen Então aquilo Eu não sei Qual o nome Daquele portão Mas parece muito Ceifador É Roshomon Roshomon É Eu não sei Se é Roshomon Ou é Rashomon Acho que é Rashomon Então Eu já não sei Mas é um negócio Bem estranho É Rashomon Então Aí tem eles Que tipo No anime Pelo que eu lembro Eles são mais Como se fosse uma Defesa Que o Hiruzen Usou pra tentar E ir contra o Orochimaru Então De resto Eu realmente Não lembro direito Pra que ele serve Acho que é só Uma defesa mesmo Não sei se é Um poder especial Por trás deles Porque isso aí Foi coisa que só Apareceu no clássico Então é muito Muito interessante Mas ainda assim Acho melhor Do que os dois Outros clãs Na verdade O Orochimaru Ele usa uma vez Esse Roshomon Contra o Naruto No modo Cube Ah Isso eu não lembrava Tá Mas aí tem isso aí E também Tem aquele negócio Do que eu acho Que é o mais Da hora da tua eleição Que vai ter um novo Boss Que vai dropar Que é o novo Gavião do Sasuke Gavião Falcão Não sei Vai ser muito da hora É o Falcão É o Falcão do Sasuke Vai ter o novo Falcão do Sasuke Agora no jogo E pra você pegar ele Vai ter que ser uma Boss Battle Onde você vai enfrentar O Gavião do Sasuke Ou tipo O próprio Sasuke E vai testando Se dropar o pergaminho Eu acho que vai ser Bem da hora Porque vai ser Uma das primeiras coisas Que invocação Que vai ter no jogo Sendo que não tinha Nada sobre isso Antes Você não sabia Mas você estava Sendo observado Esse tempo inteiro Você estava com o Camus Do meu lado Sim Eu já esperava Para o Mago dizer Porque eu estava Gente que estava Me sumindo no mapa Não mas O negócio Que tipo Outro negócio Falcão do Sasuke Que eu acho da hora É que tipo Eu teorizo Que vai ser Na nuvem Porque Na nuvem Tem a ponte samurai Que é onde o Sasuke Luta contra O Danzo Então possivelmente Vai ser o spawn dele lá Até porque a nuvem E um pássaro Combina um pouco Do negócio Então possivelmente O spawn dele Seria na nuvem Eu não tenho nada Confirmado sobre isso aí Mas possivelmente Vai ser uma coisa Dessa aí Ó o cara Com o Minha subito Ó O cara ainda vai Jogando no Camus Nem deixou Me transformar Nem nada Parece o 17 No torneio do poder O cara não dá tempo De ninguém se transformar E aí Não funciona Camus Estou no Camus Que era engraçado Deve funcionar Camus com Camus Hã? Queria o que? Deve funcionar Camus Com Camus É teoricamente É a mesma dimensão Mas enfim Já falo aqui Tudo que a gente Tem confirmado De atualização Sobre o Biakugan Dourado Quem sentiu de carmesim Manga que o do Sasuke Eles já falaram Que havia no jogo Mas até agora Não se pronunciaram mais Então tipo Eu não tenho mais certeza De nada Sobre isso aí Talvez tenha sido Uma ideia passageira Que o cara Mudou de ideia depois Não sei Mas enfim Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo E a gente se vê No próximo vídeo Então até o próximo vídeo E falou E a gente se vê